Sejam bem-vindos a mais um tutorial. Neste vídeo vamos abordar o assunto Formulário de Atendimento Técnico no InfoSIC, que é um canal de comunicação entre o responsável técnico e o Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O FAT pode ser protocolado de duas formas, o FAT vinculado ao projeto e o FAT avulso, não vinculado ao projeto. Para protocolar um FAT vinculado a um pré-cadastro ou projeto, clique em Formulário de Atendimento Técnico, depois em Novo. Clique no campo para inserir o número de pré-cadastro do projeto. Então pesquise o número de protocolo de pré-cadastro ou projeto. Selecione o tipo de solicitação, preencha a finalidade e clique em Gravar. Será gerado então o número do FAT. Para o protocolo de FATs avulsos, siga os mesmos passos anteriores, exceto pesquisar o número do projeto, pois este campo só é habilitado para pré-cadastro ou projetos do InfoSIC. Selecione o tipo de solicitação. Escolha o município. Descreva a finalidade. E clique em Gravar. Tanto o FAT avulso quanto o vinculado é possível anexar arquivos. Para o FAT de solicitação de migração de projetos, acesse o link de procedimentos de migração de projetos impressos para o InfoSIC. Atente para os dados obrigatórios que o FAT deve conter. Os dados cadastrais utilizados na migração para o projeto digital serão os que constam no projeto impresso, obrigatoriamente. Ao solicitar um serviço para o projeto migrado, caso tenha ocorrido mudança de proprietário ou responsável pelo uso, atente para não utilizar o CPF ou CNPJ atualizado. Se utilizar, aparecerá esta tela. Portanto, este dado deve ser o do antigo proprietário. Para pesquisar os FAT protocolados, basta acessar a conta do InfoSIC, clicar em Formulário de Atendimento Técnico, preencher o campo Número do FAT e clicar em Pesquisar. Obrigado por assistir este vídeo e até o próximo! Legenda Adriana Zanotto